Bem-vindos a Brazumcar! Olá amigos da Brazumcar! Pra você que se liga aqui, hoje temos mais um dia de corrida com esse super carro, esse super modelo dessa super máquina dessa super marca, a Nissan Nós vamos ter a corrida dos Nissans Skyline Nissans, olha que chique! E vamos ter entre eles modelos R32 e o GTR R34 É a corrida do Skyline Muito bem Beto Santos, e a gente já vai apresentando os pilotos Pilotando o Skyline R32 GTR Gui Silva Que é de empatinha, Minas Gerais Vai pilotar esse R32 vinho vermelho Muito bonito aí Beto Santos Na sequência temos o Nicholas, que é de Curitiba no Paraná Vai pilotar esse R32 GTR também Na cor preto e dourado Muito bonita essa combinação de cores Aí Carlinhos, olha aí que chique! Próximo piloto, piloto da GMT William de Bassara Nuba Vai pilotar o Skyline GTR R34 Esse aí na cor verde, que é a cor dominante da equipe GMT Muito bem, para fechar o quarteto Lucas Martilelli de Londrina Da Rio Cai Ele vai pilotar esse Skyline GTR R34 Aí na cor prata, né? Meio prata, meio quase chumbo ali Esse aí Beto Santos é o primeiro desafio O Gui Silva versus o William O GTR R32 contra o R34 O pilotos já alinhados Muito bem, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos nos dois O Gui Silva vai acelerando lá na frente Vai fazer a primeira curva na frente O William tá ficando pra trás Lá vem o Gui Silva acelerando com tudo Corva da delegacia Esse R32 tá expulendo e acelerando com tudo Bem firme, hein? Olha aí, sem nenhuma coisa a mais Aí chega ele e faz a primeira passada Olha aí o William chegando logo atrás Mas o Gui Silva fecha essa primeira na frente Carlinhos, é com você no replay Muito bem, Beto Santos Corrida sem muitas surpresas O Gui Silva logo acelerou E já fechou a primeira curva na frente E daí ele não largou mais a liderança E foi abrindo, abrindo vantagem Olha aí eles passando pela curva da delegacia Na tranquilidade o Gui Silva veio descendo Tocando muito bem Pelotagem coesa, firme Aí sem problemas O William foi ficando bem pra trás E olha aí O Gui Silva fechando essa corrida O William chegando um pouco mais atrasado Mas olha aí Então 1x0 Pro Gui Silva o piloto do Skyline Vinho Sei lá, vinho É vinho, vermelho É isso aí, né, Beto Santos É, por aí, Carlinhos Vermelho ou vinho O importante é que O Gui Silva fechou a primeira na frente A gente bota a pressão em cima do William E aí a gente vai daqui a pouco pra segunda Entre esses dois Nosso drone passeando aqui pela Brazuncar E você não pode se esquecer do nosso torneio da Serra Que tá tendo todos os domingos Alternando com essas corridas comuns E aqui na Serra você também tem A Guiles Custom A loja de rodas para sua miniatura Pra você customizar sua miniatura Colocar aquele sapatinho novo Você procura Guiles Custom lá no Instagram Arroba Guiles Custom Então pede o catálogo Que vai ter lá todas as opções Para você mexer na sua miniatura E deixar ela tão bela Quanto você imagina, Carlinhos Beto Santos É isso aí Você deixa ela linda E pensando em Minis Você fala Olha aí o Beto Santos Aí na sua imagem Bonitão Passeando aí O nosso drone Vendo o Beto Santos ali Ao lado da GF Minis Porque se você tá pensando em Minis Vá na GF Minis Arroba GF Minis Ou GF Minis.com.br E você vai encontrar A Mini do seu sonho Lá pra você Enquanto isso Os pelotas aqui Já estão ali E eles já largaram Lá vão os dois juntinhos Um lá do lado O que fecha na frente De novo Virou ali O William Deu uma derrapada estranha Perdeu velocidade O Guilherme Silva Desce com tudo Lá vem com o seu Skyline R32 Vai fechar a segunda Já vai pra final Olha isso aí Carlinhos Guilherme Silva Botou banca E fechou Cadê o William Carlinhos? Beto Santos Parece que o William Ficou pra trás Bem pra trás Porque o Guilherme Silva Acelerou com tudo Fechou a primeira curva Na frente Acelerou O William se perdeu ali Perdeu velocidade Olha ele aí Ficando 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 E lá vem o Guilherme Silva Descendo com tudo Acelerando bastante O William passando Logo atrás O Guilherme Silva Continua acelerando Olha aí Tranquilo Cadê o William? Tá vindo Bem atrás Tá parando Capotou No posto de gasolina Enquanto isso Guilherme Silva Fechou Equipe de resgate auxiliar No piloto William Mas agora Infelizmente Já era Acabou pra ele Dando aquele abraço Ali pro William Esperamos ele No campeonato No torneio da serra Ele que é Um dos líderes lá Ele volta Pra demonstrar O poder desse Skyline Por lá Beto Santos Porque aqui Ele está Eliminado Por hoje Então é isso Um forte abraço A William A gente se vê No torneio da serra William Até lá então Muito bem Então a gente vai dar Sequência Agora para a segunda Semifinal Entre o Nicolas E o Lucas Daqui a pouco Os dois pilotos Já vão estar Alinhado Enquanto você Vai passeando Aqui pela serra Da Brazumcar A drone Da Brazumcar Passeando por aqui E vai mostrar Para vocês Os nossos apoiadores Patrocinadores Creep Da Ecast Hot Wheels Radical Revista Da Ecast E Rane Elminis Você está curtindo Aqui na serra Da Brazumcar Carlinhos Como eu faço Para ser um apoiador Patrocinador Da Brazumcar Você vai lá No direct Do instagram Arroba Brazumcar Fala com o Leo E vê aí A possibilidade De você ajudar A Brazumcar Sem contar Que está tendo A rifa Para a reforma Aqui Da pista Da serra Vá lá No arroba Brazumcar E participe Apoie A Brazumcar Beto Santos O próximo duelo Já está chegando Nicolás Do Sol R32 Contra Lucas E o seu GDR R34 Aliados E esse Carlinhos Está comendo mosquito Lá vão os dois O Lucas Sai na frente Com seu GTR R34 Fez a curva Por dentro Abriu vantagem Pouca vantagem O Nicolas Está tentando chegar Está vindo ele Olha ali os dois Uma corrida equilibrada Lá vem eles Juntinhos Opa Balançou ali o Nicolas O Lucas Vai fechar na frente Opa Capotou Deu rolinho Mas conseguiu Passar na frente Ali o Lucas Faz a primeira Beto Santos Foi uma mosquinha Que passou aqui Mas o Lucas Saiu Olha aí Muito na frente Saiu bem na frente Não muito Mas ele saiu Bem Na frente Entendeu É isso aí E continuou Mantendo a corrida Na liderança Olha aí Ele vindo Mesmo o Nicolas Apertando ele Ele vem na tranquilidade Vem soltando Aí o Nicolas Balançou Perdeu um pouquinho A aderência E aí o Lucas Acabou fechando Mesmo depois Desse rolinho Incrível Aí Alberto Santos É isso aí Carlinhos Uma manobra Meio inusitada Aí do Lucas Mas acabou Fechando A primeira E como a gente Sempre lembra Essa aqui é a melhor De três Você tem três disputas Se você vence duas Primeiro Você vai na final E na final Óbvio Você é o campeão E aí então O Lucas faz Um a zero E bota a pressão No Nicolas Que agora tem que Vencer essa E virar Tentar virar Na terceira Mas aí o Lucas Obtém A vantagem Carlinhos E se você quiser correr É só fazer O que Carlinhos? Se você quiser correr Aqui na Brasil Cara É só chamar O Léo Lá no Instagram Arroba Brazuncar E aí ele vai Botar o seu nome Na lista Você vai escolher O seu carro E vai descer Aqui na Brazuncar Disputando Troféu da semana No ofinecimento De NMC Minis GMT Minis Galera das Minitops GF Minis E também Eles no design Lá vamos nós Para a segunda Dessa dupla Eles largaram Não vou deixar O Caliço falar E aí o Nicolas Tá avançando Opa Mas o Lucas Colocou por dentro Que coisa Um X daqueles Lá vem o Lucas Agora ele continua Descendo na frente O Nicolas Ficou para trás Lá vem o Lucas Fazendo a curva Do lanchonete Curva do poste de gasolina Ela vem indo para fechar E vai para a final Outro rolinho Que isso Esse cara Tá tirando onda O Nicolas chegou depois Mas aí Já não dava mais O Lucas Venceu Fechou E vai para a final Carlinhos Vento Santos Aquele rolinho Olha aí O que for O Gui Silva Vem para batalhar Contra o Lucas E o GTR R34 Prata Cinza Ou chumbo Seja lá o que for Carlinhos Muito bem Vento Santos Esses dois aí Batalharam Suas semifinais Não perderam Nenhuma corrida O Lucas Ainda fez Umas manobras Inusitadas O Gui Silva Acelerou com tudo E agora Ele se desafiou Na grande final E já estão Alinhados Esses dois meninos Muito bem Então Largaram Lavou os dois Juntinhos Lá vem o Gui Silva Tentando colocar na frente Passou Deixou o Lucas Para trás Lá vem o Gui Liderando O Lucas Está ficando Está abrindo A vantagem Gui Silva Lá vem ele Com tudo ali Passando pela curva Da lanchonete Lá vem Gui Silva Aposto de gasolina Reta final Está na tranquilidade Pilotando Liso 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 O Lucas Chegou logo após Mas aí Já é 1 a 0 Para Gui Silva Carlinhos É isso aí Beto Santos Os dois Largaram Juntinhos O Gui fez a curva Primeiro No estacionamento E não largou Mais a liderança Veio dominando E administrando Com tranquilidade O Lucas Até chegou Tentou chegar perto Mas aí Depois da curva Da delegacia O Gui começou A abrir A abrir vantagem Para chegar Com tranquilidade No final Olha aí Fechando Olha aí O Lucas passando Fechando 1 a 0 O piloto Do GTR 32 Olha aí Chegou E fechou 1 a 0 Gui Silva Em cima Do Lucas Beto Santos É com você Muito bem Carlinhos A gente tem então Já o resultado Da primeira descida Dessa final De hoje Num oferecimento De Hot Wheels RJ Rio Cai Camisetas JDM O canal mais Tchutchuquinho Do Youtube Melancinha Atômica E Guilas Custom Aí O Gui Silva Fazendo 1 a 0 Em cima Do Lucas É Hoje A corrida Dos Skyline E aí Teve na final Está tendo Na final Um R32 Contra Um R34 Já estão Arinhados Muito bem Bora para a segunda Largaram A mão E dessa vez O Lucas já está acelerando Tentando tirar O prejuízo Lá vem Ele fechou A primeira curva Na frente Lá vem Lucas E seu GTR R34 Opa O Gui acabou Ficando para ali E o Lucas Agora é só Fechar para empatar E forçar A terceira Entre esses dois Lá vem ele Com tranquilidade Não fez rolinho E olha aí O Lucas Fechando E empatando Carlinhos Muito bem Vento Santos Fez a lição De casa certa E o impediu Aí que o Gui Silva Acabasse Com a alegria dele Fez a primeira curva Logo na frente E foi acelerando Com tudo O Gui Silva Errou ali Na entrada Na curva Da delegacia E acabou Se perdendo Ficando Na valeta Sobrou Para o Lucas Apenas Controlar O seu Nissan E descer Na tranquilidade Não fez Nem um rolinho Na final Olha ele Olha ele Resgate E o Lucas E o Lucas E o Lucas E o Lucas Lanchonete, reta ali Posto de gasolina, reta final Tá na tranquilidade, vai fechar, vai vencer E ser o campeão do desafio de hoje O Lucas chegou um pouquinho atrasado Mas aí não era tempo mais para impedir Gui Silva de ser o campeão hoje, Carlinhos Além, Beto Santos O Lucas errou na aceleração inicial ali Acabou perdendo velocidade Isso foi tudo para o Gui Silva Que não deu bobeira Aproveitou e desceu na liderança Lá vem ele para ser o campeão do desafio de hoje O campeão do desafio dos Skylines Olha aí O Gui Silva na liderança Para fechar e ser o grande vencedor de hoje, Beto Santos Olha aí a reta final Cadê? Reta final Fechando Gui Silva O grande vencedor de hoje Um forte abraço ao Lucas Mas olha aí Os parabéns ao Gui Silva e seu Skyline Melhor da Serra Brazuncar, Beto Santos Parabéns ao Gui Silva Parabéns a você que acompanhou toda a transmissão Não percam na próxima semana Mais uma etapa do campeonato Torneio da Serra da Brazuncar Vou deixando meu alô aqui Como o Carlinhos falou Não se esquece de comentar Deixar seu like E se inscrever no canal Obrigado por nos assistir Grande abraço Fui! Valeu pessoal Forte abraço Tchau, tchau! Gostou do nosso vídeo? Se inscreve no canal Dá o like E não esquece de compartilhar com os amigos Se inscreve no canal